Oi pessoal, tudo bem? Vamos lá para mais questão. Neste vídeo nós vamos resolver uma questão de expressão numérica básica, não é isso? Mas que muita gente aí tem bastante dificuldade em resolver esse tipo de questão. E é caberrão, mas é fácil, vamos lá. Qual o valor da expressão numérica a seguir? 10 dividido por 5, 5 vezes entre parênteses, 2 menos 4. Vai dar 1? Vai dar menos 1? Vai dar 4? Ou vai dar menos 4? Se você souber aí, pause o vídeo, tenta resolver e deixe sua resposta nos comentários, beleza? Olha só, neste tipo de expressão, onde a gente observa divisão, multiplicação, parênteses e subtração, né? Primeiro, pela regra, tudo está dentro do parênteses. Resolva essa parte aqui e repete o resto. Então, aqui eu vou repetir 10. 10 dividido por 5. Aqui eu resolvo. O ponto é 2 menos 4. 2 menos 4. 2 menos 4 vai dar menos 2. Por quê? O menor, menos o maior, é um sinal exercente negativo. Beleza? Ou então, eu faço o seguinte. Menos 4, eu devo 4. 2 mais 2, eu tenho 2, devo 4. Eu vou lá, apago aqui, eu dou uma V, né? Devia 4, dei 2. Eu vou ficar devendo 2. Menos 2. Então, aqui, vezes... Como é que o menos 2 teria negativo, agora eu vou pôr ele entre parênteses para não concluir com esse sinal aqui de vez aqui, ó. Ok? Ficou agora somente divisão e multiplicação. Como as duas têm a mesma prioridade, eu sempre resolvo, tá? Da esquerda para a direita, na ordem que aparece. Primeiro aqui apareceu a divisão. Então, resolvo essa divisão aqui e repete o resto. 10. 10 dividido por 5 vai ficar? 2. Repete. Sobrou. Vezes menos 2. Graficou. 2 vezes menos 2. Como tem a 2 vezes menos 2? Primeiro, a gente vai fazer logo 2 vezes 2 vai dar 4. E o sinal? E o sinal? Qual vai ser o sinal? Tá? Na multiplicação. Aqui eu tenho mais escondido, tá? Na multiplicação, sinais diferentes, tá? O que? Negativo, tá? Negativo. Então, vai ficar menos 4. Posso afirmar aqui. 2 vezes menos 2 dá menos 4. Portanto, aí o cabarito é a letra D. E aí você acertou a questão? Fez de outra maneira? Deu o mesmo valor? Ou deu o valor diferente? Coloca nos comentários. Forte abraço, pessoal. Obrigado.